Salve rapaziada, está iniciando mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aqui embaixo que vai ajudar muito o canal a crescer e vem fazer parte dessa família e tá crescendo a cada dia a mais, demorou? Deixa aquele like pesadão também que vai fortalecer muito e vocês só vão receber os próximos vídeos se vocês deixarem o like que o YouTube tá assim agora, deixou o like e eles vão notificar vocês com os próximos vídeos, demorou rapaziada? Rumo aos 50 mil inscritos, só tenho a agradecer a vocês de coração mesmo, a gente bateu 30 mil inscritos, a família tá crescendo a cada dia a mais e meu, tá ligado que é nóis né família, tamo junto rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, como prometido eu vou mandar um salve pra galera que comentou no último vídeo aqui, se vocês quiserem um salve no próximo vídeo comenta de onde vocês estão falando e o nome completo de vocês, demorou? Então vamos pro salve, como prometido Um salve pro Jailson Silva, tamo junto parceiro é nóis Um salve pro Ramon Tetzener, é nóis Caramba que nome hein parceiro, zoeiro Um salve pro Gabriel Miranda Um salve pro Flash BR, salve parceiro Gabriel Flamenguista 2018 Um salve pro Felipe Gonçalves Um salve pro Vinicius Nogueira, tamo junto meu parceiro Narciso Assioli Salve é nóis Lucas do Relo, UDN Pipas João Lucas Barreto, é nóis parceiro, tamo junto Um salve pro Pedro Henrique Salve pro Gui Clash Guilherme Henrique Célio Santos João Alves, tamo junto, é nóis parceiro Ricardo Pipas, salve Um salve pro Tiaguinho da Terrinha Que é esse maluco aqui É meu salve também Vamos continuando aqui Um salve pro Dimitri Araújo Biel Gameplay Salve pro André de Paraná, tamo junto Eric, manda salve pra Arielle, tamo junto Arielle Salve pro Brian Games, é nóis parceiro Rapinha BR Correia Juliana Silva Matheus Tutoriais, salve, tamo junto Giovano Pipa, salve meu parceiro Abraço pra você, tamo junto Um salve pro Brasil Clash Um salve pro Cauê de Osasco, tamo junto parceiro Rick Vlog de Pernambuco, linda Salve Salve pro Jamado do Clash Que nome é esse? O Jamado do Clash Salve Kawang Marans Gustavo Rodrigues Qual o nome do seu primo? Gustavo Cavalcante, tamo junto parceiro É nóis Um salve pro Luiz Carlos Fabrício Massena Peterson Júnior Carla Alexandre Matarazzo Salve pro Enzo Um salve pro Luiz Felipe de Minas Gerais, tamo junto meu parceiro Um salve pro Bruno Santana de Espírito Santo Cé, tamo junto Salve pro CRJ10, é nóis parceiro Um salve pro Luiz Henrique Tamo junto Quem mais, quem mais, deixa eu ver aqui Sandrinho Pipas, Gabriel Italo Eric Camargo das... não Ele mora em Itapolis Eric Camargo, tamo junto parceiro Guto Zoeira, é nóis parceiro Gustavo Chácara É Salve pro Gustavo de Pipora e do Bom Jesus, é nóis parceiro Elisângela Léo Santos Léo Sangomes Quem mais? Guilherme de Idaiatuba, São Paulo, é nóis parceiro, tamo junto Rapaziada, mano, é muita gente, vocês tão vendo aqui, eu tô comentando aqui, ó Tô vendo os salves que vocês comentaram no último vídeo, demorou? Então, rapaziada, se eu não falei seu nome no próximo vídeo eu vou tentar falar, porque é muita gente Então, faz assim, comenta aqui embaixo de onde vocês estão falando, o nome completo de vocês Que no próximo vídeo eu vou estar mandando salve pra geral, demorou? Rapaziada, hoje eu vou fazer um cortante, mano, aquele cortante pesado, batido aqui Quando você não tem dinheiro pra comprar cortante De Seraldi Quando você não tem dinheiro pra cortar Quando você não tem dinheiro pra comprar linha chilena Ou aquele cortante lá, que é 10 conto, 5 reais É isso mesmo, cortante? Não, não, é um real a cola e um real o vidro, mano Quando você não tem dois, quanto pra comprar o cortante, vem linha chilena Mano, hoje eu tô com o parceiro Thiaguinho aqui, ó Dá um salve aí, Thiago E o Breno ali, dá um salve E, mano, o nosso cortante vai ficar a bala, rapaziada A gente vai mostrar pra vocês Potinho aqui de lei, né Já tem um durex aqui pra ver se o peixão rasgar E, mano, ó Acompanha aí, rapaziada O Breno já tá na contenção, empinando ali, ó O mano alemão também, ali, o palmeirense, ó Dá um salve aí, ó Os caras já estão empinando ali, rapaziada Enquanto a gente vai fazer um cortante aqui, pesado O que a gente precisa pra fazer o cortante? Potinho, que já tem um pouco de água, tem bastante aqui A cola, tá ligado? Cola Max Cola É qualidade Cola branca Roubou do robô da irmã aqui, ó Da escola Cola escolar, ó Um farinha de trigo, tá ligado? Farinha de trigo, rapaziada A areia também, né? Porque não pode faltar, né? Farinha de trigo e areia, mano E, cadê? Tipo, nós tem, não achou um tita pra comprar, tá ligado? Pegou da caneta mesmo, da escola e joga em dentro Pegamos a caneta, vamos colorir o cortante, tá ligado? Pra ficar pesada Sangue nos olhos Sangue nos olhos Esse cortante cortar tudo, né, Breno? Fala aí Aqui é facão, filho Agora o que a gente faz, nós jogaremos a barriga Ó, ó, calma aí, calma aí Vamos fazer o bagulho da hora Jogamos um pouco de água fora, né? Tem bastante Não, não, aqui joga em tinta, né? Aí, ó Tem um ferro enferrujado aqui também, ó Tirar os bagulhos Aí, não vai jogar a terra em dentro? É Aí, rapaziada, agora, mano Tem bastante aqui ainda Aí, ó Aí, ó O Breno é um manjo nos bagulhos Mano, se você não tem dinheiro, mano Faz esse cortante que corta tudo, tudo O boga é navalha O negócio aqui é bem bolado, tá ligado? Joga a areia lá, pá, ó Ó, joga a farinha Tipo, não pode economizar na farinha, não Na farinha não pode economizar Quer tirar um pouco de água, Breno? Acho que não, tá Tem pouquinho, ó Joga bastante farinha, tá ligado? Pra ficar daquele jeito Cadê o nosso pão de ferro aqui, ó? Aí dá uma mexidinha, né? Pra ver Se tiver um fermento, o palhinho ficar Três passados aí, tá melhor Ó, tá vendo? Ó a consistência do bagulho Tá aparecendo o cortante de verdade Esse aqui, mano Esse eu recomendo pra vocês, rapaziada Demorou? Já deixa o like se tiver gostando do vídeo Se inscreve, porque não é inscrito Caramba, o bagulho tá pesado, hein? Ô, só não deixa a sua mãe Você vem pegando os bagulhinhos Se não, ó Tem que pegar na moita Já solta aí, Breno Agora Vamos dar uma tonalidade no cortante Apreta aí, vai ficar bala, hein? Põe a cola Põe a colinha, pá Tem que colocar bala de cola de escola, né? Porque cola de escola é fú Tá, mas eu não vou gastar tudo Porque eu também tenho Uma mexida aqui Deixa eu ver esse negócio Caramba, vai ficar chave, hein? Deixa eu mexer Tá a mão, é o negócio Olha o pó de ferro aqui Pega mais, pô, tenta colocar mais Mais cola, mais coisa Não, mais Bagulho de caneta Olha o negócio Tá dando teu cuco agora Quer as canetas aqui pra sentir, né? Tem quase, não Já acabou o bagulho Eu nem usei as canetas também Tem paninho Tinta de canetinha E aí, ele montou uma tinta lá? Já está Cuidado, mano Vamos, deixa eu ver isso Rapaziada, mano É A caneta Estava pela metade, tá ligado? Não deu a tonalidade que a gente queria Vermelho no cortante Eu vou ver se eu arrumar Uma tinta de caneta ali, demorou? Acompanha aí Aguarde aí O suco, sangue, tá ligado? Vou ver se eu arrumo ela em casa Já volto aí Aí, rapaziada Voltei aqui, mano Não encontrei uma caneta, tá ligado? E tipo Meu, a gente está colocando aqui, ó Esmalte Uma mistura aí, bala louca, tá ligado? Esmalte rosinha Vou lançar um suco de maracujá Mexe aí, mexe aí, mexe aí Olha os caras com medo de sujar a mão, tá ligado? Tudo ruim Ah, não Cheirando bom, hein? Cheirinho de esmalte Oh, tá bom, mano Se colocar o suco vai ficar zoado Então, rapaziada Tem essa marca de suco aqui, ó Nunca escutei falar, mano Mas se estiver vendo, nem patrocina a nós Vamos jogar esse sucão aí E vamos passar esse cortante, mano Ó O suco de maracujá é muito bom, né, mano? Desculpa aí, né? Mas quem não tiver o suco pra tomar em casa É, mano Eita, foi tudo Eita, o bagulho ia ficar chato, mano Aí, cara, eu falei Porra Chaviou agora, hein, rapaziada A linha vai ficar... Tá colorida, né? Tá pronto, tá perfeito Minha indiana aqui, mano Acabamos de criar, tá ligado? Nossa fórmula Tá parecendo gelatina, mas o negócio tá calmo Por que que vai passar isso daí? Pô, já passa na linha lá o... Hoje vai ter que subir o peixão Não, enrola a linha... Enrola Já tá aqui, ó Nossa Cheio de suco Feitinho, aviadinho Eu falei que o bagulho do suco ia ficar pesado Vai, rapaziada Um real gastado Ó Um real, mano, a gente conseguiu fazer esse suco aqui, ó Esse cortante É, 70 centavos que fiz que é mais barato É, 70 centavos a gente fez esse cortante aqui, mano, ó Eu dei 10, 10, 10, 10, e eu dei 70 aqui, ó Tá vendo? Sem gastar, tá ligado, né? Só na prodeira aí, né? Já é, vamos passar esse cortante aí, mano Gelatina pura Ó, só jogar na geladeira agora Tá cheiroso, mano Tá cheiroso, mano Combinou com a linha da rabiola aqui, tá ligado? Ó, amarelinha também O negócio já tá boladinho Quem é que vai passar isso? O Breno, né? É, o Breno O Breno que é o passador de cortante Vou gravar aqui, filho, pra vocês Aqui é a experiência de 50 mil anos, tá ligado? Vai ser melhor, melhor, levar um passando e outro subir 50 mil anos aqui trabalhando com o Seiral de Areia E aí, rapaziada, esse aqui vai tá chave, esse cortante, hein? Vai indo pro outro lado, ó Porque senão vai raspar na parede de peça Sai daí, ó Espirar no sacado isso aí E aí, rapaziada, quero 2 mil likes, hein? Nesse vídeo aqui, hein? Esse cortante tá pesado E aí, ué? Deixa eu tentar subir Vamos passar agora no alto aqui Fá Ficou bacaninha aqui, tá ligado? Mas não... A empresa vai ficar se matando pra... Vim, Tony, Weston, né? Será o passado, rapaziada, aí, ó Será ozinho passado no bagulho Pois aí, tem uma lacinha aí pra ver como que ficou, hein? Malgo tá parecendo vitamina de frutas Gelatina Gostar como Deixa o like aí, rapaziada, ó Likeão, hein? Tá acompanhando aí Deixa o like Como que é, Thiaguinho? A música? Deixa o like Quero o like Deixa o like aqui Vai, galera O negócio tá melhor Tá aqui pra ver o peixar, mano Que o bagulho tá um sol do caramba É, dá uma luta de moto e bufeio Mas tá a mão só usando, né? Tá bom, né? Tá na lavação, né? É, pô Nossa mão vai cair, tá ligado? Olha isso aí Olha o outro ali, ó Meu Deus, tudo cortado, mano Mano, um ninho E aí, ô Dá um salve pro canal Não, tá não Rapaziada, agora quando secar A gente vai mostrar pra vocês Demorou? Então, deixa o like aí E é nóis Rapaziada O cortante já secou aqui, ó Tá enrolando aqui, mano Vou mostrar a consistência da linha Como ficou O bagulho não tá saindo, mano Não vai dar pra pegar direito, ó Mas lá, um ninho É, mano, ó Calma aí, deixa eu focar aqui Focou? Não Calma aí Aí, agora focou O cortante tá pesado, foi melhor Olha a linha aqui, ó Então é isso, rapaziada, mano Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí no canal Opa, não tá aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí no canal Deixa aquele like lá Se inscreve no canal Quem não é inscrito, mano E aconselho vocês A fazer esse cortante aí, hein Até o próximo vídeo Tô com junto Falou Tchau Tchau